Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. O Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição do 643 de hoje, sexta-feira, 24 de junho de 2011, vamos às manchetes. No Guia Churras, desde o dia, os melhores locais para a sinuquinha. Sique de olho no calendário, e a EFS vai antecipar o 13º de aposentados. 100 mil fiéis, nas celebrações de Corpus Christi. Bop mata oito na Zona Norte. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico. O seu da promoção Mulher Moderno está na página 39 de um dia, e mais, hoje tem que ser um novo vídeo da promoção 60 anos de um dia. Ok? E o Jornal André Amorim começa. As outras notícias, você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro CEP 20715-003 E o telefone é o Zé Operador 21-2461-0 Tecla 1, atendimento De segunda a sexta Das dez às seis da tarde Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica Reuniões Sexta-feira, sete e meia da noite E domingos, às dez da manhã E o e-mail Brasil, arroba, cagbrasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites Porque você é um abençoado Com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde E melhor noite Da tua vida, abençoado Assim te declaramos Porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Minha Dinha Roubando o Pato Dois fãs estavam planejando roubar alguns pachos do seu vizinho É um fenguejo É um pato com a sua vinha E você, o fengueu Com a ajuda do companheiro gatuno O fengue consegue pular o muro Mas se atrapalha ao descer E acaba caindo em cima de um dos pachos Faz o pato E outro fengue grita As notícias, por favor E agora no Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal G E de olho no calendário E o INSS vai antecipar o 13º dos aposentados Metade do abono de Natal sairá em agosto Ano que vem, o governo quer pagar em julho E em 2013, em junho Novas datas serão oficializadas por lei Detalhe na página 18 do dia Na página 6 da sessão Rio de Janeiro Índio da Costa se recusa a soprar bafômetro na lei seca E perde carteira Na página 10 da sessão Rio de Janeiro Deputados pedem relatório de contratos entre Delta e o Estado Na página 19 da sessão Economia E emprego imobiliárias do Rio estão com mil vagas para corretores Detalhe na página 19 da sessão Economia Bop mata oito na zona norte Polícia faz operação no Morro do Engenho e da Rainha Em busca de traficantes que teriam se escondido na comunidade Após fuga da Mangueira que vai receber unidade de polícia pacificadora UPP Morro do juramento que fica próximo foi ocupado pela PM Bala perdida feriu um homem Detalhe na página 14 do dia 100 mil fiéis nas celebrações de Corpus Christi Dom Lani João Tempesta Abriu festejos no centro Procissões, missas e os tradicionais tapetes de sal Atraíram multidões em todo o Rio Detalhe nas páginas 4 e 5 do dia Na página 35 da sessão Ataque Messi vs Neymar Duelo pode acontecer na Copa América E no Mundial de Clubes da FIFA No Guia Show e Lazer de um dia Os melhores locais para a Siloquinha Jogo não sai de moda e atrai cada vez mais adeptos Marcelo D2 e seu filho adoram Muito bem, muito bem, muito bem E agora as notícias do site O Fuxico Cujo site é o www.ofuxico.com.br O Fuxico, o site que é referência sobre o famoso Notícias apoiadas sempre em primeira mão Katy Perry estreia nova cor de cabelo em Miami A Popstar estava na piscina de um hotel de Miami Quando foi flagrada com as modaixas mais claras Katy Perry estreou nova cor de cabelo esta semana A Popstar foi fotografada quando curtia a piscina de um hotel de Miami Com um biquíni rosa bebê de bolinhas Perry revelou recentemente ter feito aplicações de esteroides e vitaminas Para aumentar e dar um up no bumbum Depois de tomar sol e nadar Katy foi jantar com o marido Russell Brand Que filma Rock Avaids com Tom Cruise na cidade E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim O jornal cheio de notícias até o fim Audiências Final da Libertadores com Santos Garante recorde para a Globo Santos se consagrou tricampeão no jogo realizado no Pataimbo em São Paulo Final da partida foi marcada por violência A partida na final da Taça Santander Libertadores da América entre Santos e Penharal Foi transmitida pela Globo na noite de anteontem Quarta-feira de 22 E garantiu recorde para a emissora carioca De acordo com os dados consolidados do Ibope Para a grande de São Paulo O jogo que terminou com a vitória do time da Vila do Amigo Por 2x1 E por consequência seu tricampeonato Marcou média de 40 pontos O recorde anterior da Libertadores na Globo Era de 33 pontos Muito obrigado pela companhia e pela audiência O jornal André Mourinho Edição Mil Mil Seiscentos e quarenta e três De hoje Sexta-feira Dia 24 de junho de 2011 Dia de São João Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida, abençado A cobertura é genical contigo, hein Assim é Aba pai Fui A cobertura é genicida 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 Tchau, tchau.